Pessoal, vamos falar da Itapemirim, linhas aéreas, que suspendeu os voos hoje pela manhã, hein? Olha que coisa triste. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que acordei aqui a gravar os vídeos, vi isso daí nos trending topics, achei que ia ser relevante falar disso daí. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no canal. Se você quer sugerir notícias, é só ir lá no nosso site, e criar uma conta lá para você. Você escolhe o seu nome, se você quiser. Pode mudar depois também, não tem problema. E depois que você tiver feito o registro, você pode sugerir notícias aqui nesse botãozinho mais embaixo. E aqui está em inglês, porque o meu navegador está configurado em inglês, mas em português. Isso tudo aqui tem em português também. Pois bem, então eu agradeço a todo mundo que sugere notícias para a gente. E eu agradeço também ao pessoal que assiste o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Então, é isso daí. Parece que a Itapemirim já estava meio estranha há alguns dias e agora suspendeu totalmente os voos da empresa. Isso, em aviação, geralmente significa falência. Não é certeza, por enquanto, que ela só suspendeu os voos. Diz que vai fazer uma reorganização interna, não sei o que lá. Mas, tipicamente, quando isso acontece, a gente viu isso acontecer com a Oceanair, com a Vianca Brasil. Vimos acontecer com a VASP, mais atrás. Enfim, geralmente, quando a empresa suspende voo, meu amigo, é fim de linha. E está sendo muito comentado isso no Twitter, o pessoal está reclamando muito, coisa e tal. Aparentemente, o problema foi dinheiro mesmo. Ou seja, eles estavam mal planejados. Porque o fato é que uma empresa aérea é um negócio que dá dinheiro, mas é um negócio bastante caro. E me causou surpresa quando eles abriram a empresa no início de 2021. Eu falei, poxa, caramba, que hora para abrir uma empresa de aviação, né? No meio da crise da Covid, isso é uma coisa meio estranha, coisa e tal. Mas, enfim, naquela época, pode ser que eles estivessem achando que ia acabar a Covid, os voos iriam retornar e coisa e tal. Mas é aquele negócio, né? O mercado está complicado. E parece que foi isso que aconteceu. Não tiveram grana. Parece que os problemas começaram com não pagando fornecedores em aeroportos e coisa e tal. E, de repente, os funcionários também estão sem receber, coisa e tal. Enfim, está uma confusão danada. O pessoal falando aqui que os últimos voos foram todos com um atraso enorme. E aí, muitos deles foram o que o piloto quis fazer para não sacanear os passageiros. Porque, no final das contas, já sabia que já tinha acabado a empresa. Enfim, é uma situação muito triste esse negócio da empresa falir, né? É importante ressaltar que isso daí é a empresa aérea Itapemirim, tá? Os ônibus continuam, em tese, funcionando. São do mesmo grupo, mas, aparentemente, quem está mal das pernas é a companhia, né? Ela não era uma grande companhia. Ela tinha quatro aviões, se não me engano, três aviões. Um número pequeno. Fazia, principalmente, a rota São Paulo-Belo Horizonte, entre Guarulhos e Confins. Parece que estava planejando uma rota Brasília-Rio, alguma coisa assim. Tinha poucos voos, não era muita coisa, mas, ainda assim, é um golpe, né? Quem comprou passagem da Itapemirim não é que perdeu tudo, coisa e tal, mas é uma dor de cabeça, né? Tipicamente, nesse caso, a ANAC recomenda a empresa restaurar o dinheiro, mas a empresa está sem grana. Ou, então, trocar por voo de outra empresa, mas também, como a empresa está sem grana, vai ser difícil isso acontecer. Geralmente, quando é esse tipo de coisa, meu amigo, a passagem micou, tá? Tomara que não, mas é tipicamente isso que acontece, né? E, lógico, iam dar um jeito de botar a culpa no Bolsonaro, né? Parece que em algum momento o Bolsonaro fez a live lá, falando que estavam abrindo uma empresa aérea, coisa e tal. É aquele negócio que vai prestar uma confusão aqui no aeroporto, lá, porque é um monte de gente com passagem, que não tem mais voo agora. Realmente, é uma coisa complicada isso daí, né? Pô, sacanear o Vasco aí é sacanagem, hein? Putz, grila, vou te falar uma coisa, mas, enfim. É uma coisa triste esse negócio de empresa e a falência? Lógico. E como é que seria isso numa capstão? Bom, basicamente é a mesma coisa, não tem jeito. Tem negócios que realmente não dão certo, o cara não se planejou. O que salta aos olhos nesse caso é que parece que foi um erro de planejamento meio grosseiro, né? Como eu falei, pra dar errado tão rápido é porque houve um erro de planejamento aí muito sério. Esse pessoal não contou com os custos todos de uma empresa? O que que houve aí pra dar esse problema todo, né? E, bom, tem algumas acusações aqui, o pessoal dizendo não que o cara é o dono da empresa. O Brasil é o único lugar em que o cara é dono da empresa, vai à falência, mas nunca deixa de ficar rico, coisa e tal, o que é falso, tá? No mundo todo é assim. Se as pessoas... O cara que tem grana pra comprar quatro aviões tem muito dinheiro. E, no final das contas, é bom que seja assim que ele não perca o dinheiro dele todo, né? Ah, afetou muita gente, tem que restaurar, tem que indenizar? Tem, eu acho que tem. Estão dizendo por aí também que o dono parece que abriu uma empresa recentemente no Reino Unido, em Londres, não sei o que lá. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, tá? É cedo pra dizer esse tipo de coisa. Mas o fato é que houve algum planejamento, algum erro de planejamento grosseiro no caso dessa empresa. Vamos ver no que que dá isso daí, né? Falência, falência, como eu disse, é coisa do mercado, é uma boa coisa que aconteça. Se os recursos estão mal alocados, é bom que a empresa quebre pra alocar melhor os recursos na economia. É assim que a economia se torna mais eficiente. Isso não quer dizer que eu acho uma coisa legal, bacana ter acontecido. É lógico, eu sei, eu já passei por processo de empresa fechando, eu sei como é que é triste pros funcionários. Realmente é uma situação muito ruim, o pessoal fica sem salário e muita gente custa receber as coisas. Não é uma situação boa, é uma situação trágica, mas é o que eu falo. Esse tipo de coisa é muito melhor do que, por exemplo, coisa que já aconteceu no passado também, que era governo ajudando a empresa a não quebrar. Isso é muito pior, deixa quebrar, é melhor quebrar e, embora seja doloroso pra todo mundo, no futuro isso rende mais, por quê? Porque foi a alocação dos recursos na economia foi mais eficiente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.